Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio. O Mário tá aqui do meu lado, não me abandona. No vídeo passado tivemos duas perdas lamentáveis aqui. Eu tô até um pouco desanimado, eu nem queria ficar até uma semana sem postar nada, refletindo algumas coisas, mas a gente não pode parar, né? Hoje tem pessoas aqui que dependem de mim, então tô gravando esse vídeo pra vocês. Queria agradecer do fundo do meu coração todas as mensagens de carinho que eu recebi. Muitas pessoas que eu nem imaginava que tem sítio que me acompanha, né? Então passaram vários relatos pra mim também, que perderam seus animaizinhos, né? Com várias situações. Pessoas que perderam seu pet também. E é isso, a vida é essa. A gente tem que aceitar que a gente não tem o controle de tudo, né? Mas o importante é a gente estar com a consciência tranquila, que tá fazendo o melhor. E é isso. Então hoje é um dia muito animado aqui também. A família da Lauren também está aqui. Hoje a gente vai fazer uma costela de chão ali. E eu vou subir ali e mostrar pra vocês como vai ser o dia, tá bom? Fazer essa barba primeiro também e chora o pau. Passeando um pouquinho com os bichos. Trouxe a mel aqui pra dar uma voltinha também. Ficando muito dentro de casa só. Vai conhecer o terreno aqui. Sorte, é curioso por tudo que é bicho aqui. Os bichinhos parece que sentem quando a gente tá mais abatido, né? Vem, se aproxima. É brincar. Bom, aí vocês aí que estão perguntando como a Frida tá, gente. Ela amanheceu hoje gritando aí, procurando o Frederico, mas agora eu soltei o Soberano e meio que ela vai madrinhar com ele. Ela vai pegar o Soberano como companheirinho dela, sabe? Então ela tá junto com ele aqui, tá quietinha. E vamos analisando aí como vai ficar o comportamento deles aí durante o dia. Mais pra frente arrumar um parceirinho pra ela. Mas por enquanto ela tá bem. Hoje amanhecemos aqui, meu povo. A chiqueza que nós estamos. Ó, a nossa primeira costela de chão aqui do sítio. Gente, ó, encomendei uma costela lá do açougue da minha irmã, açougue Vitória, lá em Santa Rita. É uma costela junto com a fraldinha. É, galera, tá toda mexendo. Responsável aí, ó, Andrezão. O homem tá até chorando de tanta fumaça nos olhos. Oi! Mas tá aí, gente. Hoje vai ser o nosso almoço aí. Essa costelona de chão tá desde cedo aqui. Assando e simbora. Enquanto o pessoal tá preparando a costela de chão ali, depois de três dias juntando leite, hoje eu vou preparar ali um queijinho mineiro, gente. Vou mostrar pra vocês. Quem tiver dúvida aí, quem não sabe como fazer um queijo mineiro, é super simples. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Simbora. O dante aqui da cozinha hoje vai ser o William. A Lauren, com a mãe dela, tá lá na cidade comprando umas coisas também pro almoço. E a gente vai... vai fazer o queijo. Esse leite é de hoje, né? Tem cinco litros, né? Sim. A gente armazenou aqui na geladeira, comprando essa vasilinha, ó. E aqui tem mais, acho que uns seis também. Vamos tirar aqui pra gente medir certinho. Gente, aqui temos essa leiteira, ela tem cinco litros. E o de hoje aqui também tem cinco litros. Então, totalizando aí dez litros de leite. Ó, coisa linda, né? Tudo produzido aqui, que benção isso, né? Então, tem um marcador aqui, né? Ela fala, ó, tem onze litros, na verdade. Onze litros, ó. Pessoal, aqui tem doze litros, aqui é onze e o dez tá aqui. Então, a gente tem onze litros de leite. Então, é muito simples fazer aqui, gente. Vamos vir aqui, ó. A gente comprou esse produto, ó, que chama coalho. Tá vendo? A gente vai pôr duas tampinhas desse produto nesses onze litros de leite aqui. Gente, antes de a gente começar o processo, vamos coar o leite, tá? Eu não lembro se tava coado, eu não tô conseguindo falar caló, então a gente coa de novo, né? Por conta de ter alguma impureza na hora de tá tirando, um fiozinho de cabelo aí de pelinho da vaca. Então, a gente tá coando aqui e vamos colocar aqui pra pelo menos a gente chegar na temperatura ambiente, tá? Vamos ligar o fogo, porque ele tava na geladeira, ele tá muito gelado, ele tem que tá, tem que tá morninho. Não pode tá fervido, ele tem que só tá na temperatura ambiente, morninho. Vamos coando aqui na peneirinha. A gente já vai fazendo o balde mesmo aqui, ele vai dar certinho. Bom, acabamos de coar. Como eu disse pra vocês, vamos precisar do coalho e também, esse aqui você compra em supermercado, tá? E também das vasilhinhas de fazer queijo. Essas duas eu comprei ali na Agropecuária, tava baratinho, mas você pode fazer com cano de PVC, você fura todo o caninho. Eu, quando for fazer em grande escala aqui, eu vou comprar um tubo de cano e vou fazer um tanto, né? Então, eu comprei essas duas e vou mostrar quantos queijo vai dar 11 litros, tá bom? 11 litros de leite. Vamos deixar chegar na temperatura ambiente, depois vamos colocar o coalho e o sal. É só coalho e sal, gente. É impressionante. Como a gente ama o queijo mineiro, mas é muito simples fazer. O William falou pra gente em um, que ele fazia na roça, pra gente colocar cebolinha. Aí a gente vai pôr cebolinha em um e vamos ver se vai ficar legal também. Hoje é só teste. Bom, gente, o meu cano de ar mesmo sumiu aqui. Deve estar ali ajudando alguém que tá precisando. Vamos tirar o leite daqui, colocar aqui pra ficar melhor pra filmar pra vocês. Tá bom? Vamos começar lá, então. 11 litros de leite. Vamos usar duas tampinhas do coalho aqui que eu falei pra vocês, ó. Uma. Duas. Tá bom? Vamos pôr o sal agora. Sal normal de cozinha, sal fino, tá? Vamos colocar seis colheres. Vamos colocar seis colheres de sal aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos dar uma misturada. Vou pegar aqui uma concha pra dar uma misturadinha. Agora a gente vai tampar essa mistura e vamos deixar por meia hora, tá? Pra ele palhar. Então a gente vai tampar aqui agora. Vou pegar um paninho limpo ali. e vamos deixar por meia hora. E vou mostrar pra vocês. 11 litros de leite. Eu acho que aproximadamente vai dar dois queijinhos aqui, tá? Então vai ser pra gente consome bastante queijo aqui também no café da manhã. Então direto eu tô comprando. Hoje esses queijos estão, né, na faixa de 20 reais, 25 reais aqui. Então, olha só, a gente já é uma economia e tanta a gente poder fazer o nosso queijo, né? E futuramente também, né, eu quero vender e comercializar aqui a hora que a outra vaquinha também farir, né? Vamos que vamos. Bom, coloquei, misturei aqui certinho. Vamos deixar coalhar aqui agora. Vou tampar. Pessoal, coloquei aqui uma toalha limpinha. Tá fechadinha. Agora vamos deixar aqui por meia hora e eu já volto. Gente, enquanto o queijo tá coalhando lá, eu dou isso aqui embaixo pra vocês como tá ficando os dois banheiros que estamos fazendo aqui, né? Olha só que legal. Já tá subindo parede, quase que tá respaldando já, ó. E aqui vai ser o corredor, né? Que ali vai ter uma pia com um espelho. E olha os banheirões, como é que ficou lá. Ficou o tamanho bem bom, ó. Viu? Até marcou ali. Aqui vai ser o vaso. A pia, tá vendo? O vaso. E olha os pedaços ainda aqui que vai ser o box, ó. Vai ser o banheirão mesmo. Muito bom. Aqui também ele já respaldou aqui a altura correta, tá vendo? Essa é a vendinha, o depósito, uma janelinha ali, ó. Tá saindo, gente. Eu acho que semana que vem ele já consegue respaldar tudo aqui e já começar a armar a parte do telhado também. Vai ficar legal. Bater, pega ele, Bater. Olha lá, gente. E Bater, bater atrás do Thor, ó. Vai, Thor, mexer com ele, olha lá, ó. Ai, esse vídeo aqui é uma comédia, rapaz. Tá bom, Bater, volta! Nossa, deixa eu ir lá ver. Pôs o Thor pra correr, Fito. Calma. Calma os neurônios. Tá brabo, gente. O Thor deve ter ido lá provocar ele. Vamos pra lá, vamos? A turma tá agarrada lá na costela, tá vendo que ela já diminuiu? Wesley. Ele já trouxe, aqui tá distribuindo aí no sítio, ó. Leva lá pro Bill, lá pro Zete. Vamos comer pra ver se tá boa. Essa é fraldinha, que tava por Bater costela. Muito boa. Já deixei aqui por meia hora, vamos abrir aqui agora pra ver se coalhou certinho, né? Tô abrindo aqui, tamo abrindo aqui. Será? Tá? Vamos ver aqui. Boa. Ó, parece uma maria molha. Ó, tá vendo como ficou? Olha, parece um mousse. Bom, deu certo então, hein? Vamos lá. Agora o segundo passo, ó. Deu perfeito o que eu vi lá na internet, ó. Próximo passo agora é a gente misturar novamente, meu povo, ó. Vamos misturar novamente aqui. Ó, vamos quebrar ele tudo aqui, ó. Rapaz, só assim já dá uma cara boa, né? Parece um mousse. Um pavê, né? Sei lá como é que chama. Vamos misturar aqui. E vamos cobrir novamente por uma hora agora, tá? Vamos misturar, então. E tampar novamente por uma hora e daqui uma hora eu volto. Manuzinha tá chegando aí. E aí? Dormiu lá na casa da mamãe. Ó! Quem que é esse cara aí? Você? Eu? Não, mas é muito diferente, não dá? Mostra pro pessoal essa foto aí. Aí eu fiz a faculdade, que eu formei, né? Engenharia, Medicina e... Veterinária. Veterinária. Aí eu... É muito de prova. Mas eu te chamo lá fora. Tem seguidor lá? Bom, então é isso aí, gente. Vou tampar aqui e daqui uma hora a gente volta pra mostrar pra vocês o próximo passo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bom, gente Já se passaram mais uma hora aqui A minha cozinha foi invadida Por mulheres aqui, ó Tá rolando almoço, tá rolando Bolo, também já tá no forno? Tá no forno Um bolo do quê? De bombom? Leite ninho com bombom Olha só pra vocês verem Tem gente trabalhando lá fora, tá um barulho Meu Deus do céu Então Já se passaram uma hora aqui, igual eu mostrei pra vocês Olha só como já está diferente Tá vendo? Agora a gente vai tirar esse soro aqui, tá gente? A pessoa que Se tivesse porco, né? O pessoal da roça que faz isso, dá esse soro pros porcos, né? Né mãe? A gente não tem, a gente vai jogar fora Vamos tirar esse excesso aqui Que debaixo desse soro Tem o nosso queijo, entendeu? A nossa massa do queijo Muito interessante, né gente? Saber que isso aqui era o leite, ó Esse líquido aqui é todo leite A gente não pôs água, né? Parece uma água, né? Mas não é, ó Vamos tirar aqui agora Dar uma Melhorada aqui E vou mostrar a massa pra vocês Ó, nosso queijo Já começou a se revelar aqui Olha só que legal, gente Muito incrível, né? Coisa muito simples de fazer E ó, a gente paga caríssimo aí, né? Porque vai muito litro de leite mesmo Aqui tem 11 litros de leite Vamos ver quantos queijos vai dar, hein? Tirando o excesso do soro aqui Pra ficar só a massa Praticamente, ó Já foi aqui, ó 3 litros só de soro, ó Já dá pra gente começar A colocar a nossa massa aqui Nas duas forminhas, ó Eu tenho duas forminhas aqui Então aqui vai dar um queijão bem grande Vou fazer ele no meio aqui E tem esse menorzinho Vou só lavar a mão aqui Que a gente vai começar a apertar E aqui não tem frescura não, gente É na mão mesmo esse procedimento aqui Vamos pegar a concha Que eu tava aqui mexendo Tá aqui renovado Vamos pegar aqui nossa massa Vem Vamos colocando ela aqui, ó Esse procedimento interessante É a gente apertar bem, tá? Apertar bem aqui Pra ficar bem compactado O nosso queijo Vamos ver Quanto de queijo vai dar aqui Mamãe improvisou aqui, ó Falou pra mim pegar o escorredor de macarrão Pra ir acelerando o processo aqui, tá? Já ir tirando Um pouco de soro Eu acho que vai dar uns 7 litros de soro Aí fácil Porque olha aqui Tá cheinho aqui Queijo mesmo vai ser aqui Com 2kg de queijo Se der Tem bastante soro, né? Tem que tirar tudo pra não ficar bom Aguarde, por favor Bom, pessoal Já se passaram algum tempinho aqui As meninas já amassaram Nossos dois queijos Olha só o que que rendeu Os 11 litros de leite, ó Eu pesei aqui A vasilhinha Tá com 100 gramas Então vamos colocar aqui Os dois queijos Aqui um em cima do outro Então vamos pôr Ao menos 100 gramas Deu 1kg Vamos pôr 1,5kg de queijo 11 litros Deu 1,5kg de queijo E olha só O que deu de soro, ó 8 litros aqui Foi soro, ó Muita coisa, né? Muita coisa Que é descarte, gente Isso aqui não aproveita pra nada Soro E deu esses dois queijão pra gente Hoje Com 11 litros de leite E esse queijo aqui A gente temperou ele com orégano É, aqui tem orégano e cebolinha E esse aqui tá natural Então vamos esperar umas 4 horas Lá pro café da tarde A gente desenforma ele E põe pra galera experimentar aqui Tá bom? Olha, gente Eu acho que a costela já ficou pronta Já estão tirando a linha de perto dela Vamos lá perguntar pra ele E aí, churrasqueiro Já tá pronto, já? Quase Tá quase? O que que falta aí? Fatiar e comer, né? Falta só o principal, né? Fatiar e comer Olha que ficou bonito esse costelão, hein? Nossa, que delícia Olha isso Dá pra vocês verem, gente Senta o cheirinho aí de churrasquinho Ficou muito bom, hein? Oi? Vamos levar lá pra cozinha já? As meninas já fez o arroz já Vou cortar aqui, ó Vai cortar pra cá? É, arrumei ali É mais fácil? É Tá bom, vamos lá Olha essa carne Que coisa mais linda Dá água na boca Só de olhar Olha, douradinha Agora só falta a gente fatiar ela, né? Levar lá pra galera comer Que tão tudo esperando Tão tudo com água na boca, viu? Nossa A responsabilidade, hein? Isso aí, vamos lá Conta pra nós, tá com a cara boa? Tá bonito, hein? Já pode casar, hein, Bia? Pode, né? Já pode casar, hein? Top demais Bora almoçar então, né? Tá com fome Olha Eita O André, nem foi tantas horas, né? Acho que foi a mais rápida que eu já fiz, já Faltando a família Derretei, mano Oi Nossa Salzinho no ponto Muito bom, vamos comer Gente, felizinho Vai, soberano Vai, Frida Olha lá, gente Belezinha Sai, égua Sai, princesa Oi Tudo arteiro, ó Ele gosta de ficar pulando Ah, a natureza é linda, né? Ó Eita Vai ser bom de rodar, hein? Olha Olha como é que ela tá Esperta Ota Tá bom de brabo Eita bom de brabo Eita bom de brabo Muito bom Tá feliz? Você tá feliz? Ai, parece um bichinho de... A pilha Robozinho aí Ó Vai enfrentar o galo, ó Olha a mãe chamando, gente Você escutou? Pessoal, ela tá vendo ele pulando e dando coice Aí ela quer fazer a mesma coisa Quer ver? Eita, ó Já apanhou do gato Do pato Agora vai ver só É, filho É Ó Ó Tá, 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 tá Olha que queijo mais lindo Que lindo Chamando fã da família Todos os alinhos aí Pra experimentar o primeiro queijo do sítio, ó Queijo ainda limpo Com cheiro verde Olha que lindo que tá esse Olha que lindo Vamos agora o outro maior aqui, ó Ai, que coisa mais linda Viu? Olha isso Que lindo, hein? Amor, pra quem vai pro primeiro pedaço? Ih, agora, hein? E agora, hein? Amor, tem dois queijo, tá? Primeiro pedaço? Pode afastar, vamos importar Ai, tá bom É pra quem dá a faca, viu? É pra quem dá a faca? Quem que é o primeiro pedaço? Quem que é o primeiro pedaço? Não sei, não Acho que é pra Rony, né? Mas quem não come queijo Não vale Vamos ver como tá o O interior dele, né? É, delicade Muito importante ver o interior também, ó O sabor Eita, que delícia, hein? E o primeiro pedaço vai Puxa a sal Olha isso É um milagre, gente O que o amor não faz, né? Tá gostoso que a gente ainda me manda, Manu? Ah, ela não gosta Olha, gente, agora tem que ter a segunda opinião aqui Você pôs açúcar? Açúcar, sal Pôs Pôs tudo Gente, perfeito É, já podemos abrir Cerumento, amor Ficou bom? Ficou Eu segui a receita que eu vi Eu acho que faltou um pouquinho mais de sal Mas sal a gente pode Você não dá pro queijo Mas tá gostoso Que ele penetra Ah, tá igual a gente compra, né? Marquinau, tá sedata Vamos tomar um cafézinho que apertamos o queijo aí Ficou toque? Ficou toque? Ficou toque? Ficou, meu amor Vem Enxerga agora Quer que eu suba aqui também? Não, amor Tá bom, vamos Eu vou falar Esse é o tempero Eu vou falar no vídeo Que eu tô sendo escruída, hein? Tá gravando, hein? Bom, cadê? Você corta Ficou bom? Ficou? Já é, hein? Teve um queijinho aqui, pessoal Que colocamos orégano e cebolinha Mas tá uma delícia Ficou muito bom Tá tentando pescar o que aí, amor? Grilo Olha aí, gente A tarrafada que ele deu aqui Ele foi bom, Manu? Não, ela abriu pra caramba É, Manu? Fica bem assim A gente corra, bem na planta Tava tudo na planta, né, filha? Porque vai ficar muito longe Mas eu vou ficar aqui Prometi pra Manu Que eu ia pegar um peixão pra ela Manu Eita Toma ali que eu vou jogar outro Que que é isso, Manuzinho? Amor, ela tá te dando uma flor Emanuele Deixa eu ver essa florzinha? É minha mão É minha mão Deixa eu mostrar aqui Eita, não focou Eita, florzinha pequena, hein? Mãe, que é o peixe que você quer? Não, galera Tamanho Mostra o tamanho Mostra o tamanho, ó Faz com a mão Eita Agora ficou ruim pra você, hein, amor? Tem dois desse aqui Um eu vou pegar pra você agora Na próxima tacada Vamos ali Olha só, tá Só tem só ali, ó Vamos lá ver eles, Manu O quê? Vamos Tá toda feliz, ó, Manu Não quer ir embora Manuzinho, hein? Não vai não Vai ficar aqui Você não vai embora, não? Não Vai ficar aqui? Vou É? Vamos lá Vai morar com o Guto? O Guto, a Loli e eu Nós três? Uhum Eu não sei a conta De descer Se eu te ajudo a descer? Você dá conta? Fez o mais difícil Vamos? Vamos ir, Manu Ó, o Guto vai pegar seu preço E ainda vai estar aqui Eu quero Eu vou ter Essa foi boa, hein? Tem muita sujeira Lá, tem a sujeira tudo aqui, ó Eu tô limpando o lago, viu? Porque, ó, é só sujeira Você tá limpando o lago, né? Essa aqui ainda não morre Tá muito frio Ó, pescador, será que pegaram alguma coisa lá? Não é nada Vai, Manu Brinca com o Thor Brinca, Manu Corre, Manu E aí, quem quer mamar de vocês aí, ó? Isso aqui é uma mamadeira Uma big mamadeira Dois litros Vamos lá Tratado Soberano A gente tá Treinando ele na mamadeira É, ele tá mamando na vaca E a tarde tudo na mamadeira Pra ele acostumar com a gente Pra ficar um boi bem mansinho Oi Tem alguém que quer mamar aí? Hein? Quer mamar? Vem Vem, Soberano Não tô? Calma, filho Calma, mamazinho Não tá parecendo com sua mãe, não? Hum? Aí, garoto Coisa mais linda, gente Vai cair da minha mão Devagar, menino Ai Hum Tá gostoso? Tá gostoso esse mamazão? Tá? Hum Vai escorregar da minha mão, rapaz Vai devagar Bom, meu povo Olha aqui O meninão mamou tudo aqui Já até deitou ali novamente Acho que ele brincou bastante hoje Acho que ele tá bem cansado Mas aí esquentei a mamadeira pra ele Aqui o leitinho de tarde E é isso aí, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Desculpa se eu não tiver As melhores energias aqui A gente tá Sentiu bastante a perda aí E é isso, tá? Um forte abraço pra vocês Fiquem com Deus E choro pau Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau